Música Minhas divas e meus divos, tudo bom com vocês? Enfim, chegou a sexta-feira, chegou o final de semana E é dia de vídeo novo aqui no canal Ontem foi dia de São João e nada melhor que trazer hoje pra vocês Inspirações de looks pra vocês usarem nas festas Junina, Julina Eu trouxe pra vocês três looks, todos os looks são com blusa quadriculada Que combina perfeitamente com festa Julina E todos os três looks eu usei bota Porque o inverno chegou e nada melhor que compor o nosso look com botas Trouxe três botas diferentes, mas você pode usar qualquer outro tipo de sapato Então vamos conferir? Música 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 E aí, minhas divas e meus divos, o que vocês acharam dos looks? Comenta aqui embaixo qual dos três looks você mais gostou Eu amei o último look, que eu usei essas duas blusas quadriculadas Eu já trouxe pra vocês aqui no canal Como usar camisa masculina E eu trouxe essa versão Se você ainda não conferiu, vou deixar linkado aqui pra você conferir Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esqueçam de clicar em gostei que vai me ajudar bastante Compartilha o vídeo com as amigas Compartilha lá no grupo das amigas Pra todo mundo usar nos looks meninos Inscreva-se aqui no canal se você ainda não é inscrito Pra não perder nenhuma dica que eu trago pra você Tem vídeo novo toda quarta-feira e toda sexta-feira Um grande beijo e até o próximo vídeo